O jogo no Ginásio Arrudão iniciou com o time catarinense assustando o Marreco já no começo de jogo. O time da casa caprichou nos contra-ataques e abriu o marcador aos cinco minutos. A Tirson marcou o primeiro após a cobrança de escanteio. Um minuto depois, o próprio A Tirson acabou cometendo o pênalti. O capitão Xuxa cobrou e deixou tudo igual. Ainda na primeira etapa, a equipe de Joinville ficou à frente do marcador após Evandro roubar a bola e bater na cara do gol, levando a equipe em vantagem ao intervalo. Na segunda etapa, o Marreco insistiu e chegou ao empate aos 14 minutos em um erro defensivo do time joinvilense. Meleca saiu da ala esquerda, driblou a marcação e bateu no ângulo. Nos segundos finais, Pedro Rei desperdiçou essa chance do terceiro da equipe catarinense. Final 2 a 2. A decisão das oitavas ficou para o jogo da volta em Joinville no próximo dia 20, domingo, às 11 da manhã.